Meu amigo Alan Salles, cordelista do Recife, que eu respondesse numa milonga o cordel, a trova que ele fez. O Maurício Moulinari, em Floripa nesta frente, Evolução brasileira, vem de modo diferente, A mudança sendo feita, pro futuro ver colheita, Se me amos no presente. É isso aí, companheiro Maurício Moulinari. Se o presente é de luta, o futuro nos pertence, Ó meu povo, nisso vence, nossa consciência escuta, Por aqui, fazer permuta, tendo ao lado a nossa gente, O que nosso povo sente, de quem dele se aproveita, Pra o futuro ter colheita, semeamos o presente. Meu amigo Hagemeyer, prazer fazer essa interlocução, Esta ponte cultural entre o sul e o nordeste. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.